Oi, meus conterrâneos, bom dia. Hoje eu vou falar sobre as chuvas na região de Sertânia, no Sertão em si, mais especificamente em Sertânia, porque é minha cidade. Saí de Sertânia há 20 anos e já se sofria com a falta de abastecimento de água. A chuva vem mostrar que não sofremos de falta de água, sofremos de falta de políticos capazes de gerir, de fazer um planejamento adequado para oferecer isso à população. A água agora se tem aos montes. O rio literalmente se passa na porta de algumas pessoas. Cadê a água? As pessoas continuam comprando água nos carros pipas, continuam recebendo as bençãos da missão pipa, continuam construindo essas ternas. Cadê a água? Não é água que falta em Sertânia. São políticos capazes de oferecer um serviço digno à população, porque só pensam em seu próprio umbigo. Agora, você que tem político de estimação, que dá benção aos coronéis, podiam pensar nisso. É falta de água? Foi falta de água? Nunca foi falta de água. Nunca foi e nunca será. Eu espero que a gente aprenda e tenha consciência que o nosso poder, a nossa voz está lá na urna. Eu acho que já passou da hora de acabar com essas oligarquias aí em Sertânia. Porque ninguém precisa viver de migalhas, não. Há um potencial enorme com empresas que estão instaladas em Sertânia e ainda vão ficar um tempo. E quando essas empresas forem embora, a gente vai voltar a viver de quê? Eu tenho família em Sertânia. Quando eu estava no Brasil, eu sempre ia à Sertânia. É falta de água ou falta de interesse dos políticos? Respondam.